Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo Ativa o sininho das notificações Dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk E também recebendo todos os sorteios aí Bonés dos MCs, CDs, DVD Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo Se inscreve no canal É nota de 500 de ouro Que eu tô portando Tem mais de mil soberanas Minas sabem que é do bom Eu tô colando de volta pra zona sul Pra quebrar do Cajaú Com os menino bom Então se liga Se falta ouro Não tem livro É dos menina que é zique E o bonde é só monstrão É ostentação E as mina vem É ostentação E as mina vem É ostentação E as mina vem É o MC alemão Que não tem pra ninguém É nota de 500 de ouro Que eu tô portando Tem mais de mil soberanas Minas sabem que é do bom Eu tô colando de volta pra zona sul Pra quebrar do Cajaú Com os menino bom Então se liga DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Tô pera do Cajaú É o que eu peço E a marca que é do EU É o que eu tô portando